Bom, vamos lá. Eu quero te mostrar aqui agora quanto eu ganhei nos últimos seis meses trabalhando na internet sem precisar sair da minha casa. Vamos lá para o meu computador. Eu vou colocar aqui, dia 1º de junho de 2019 até o dia 3 do 12. E aí nós temos aqui R$ 211 mil trabalhando na internet com o meu computador sem sair da minha casa. E eu vou te mostrar nesse vídeo como qualquer pessoa, mesmo começando do zero, consegue uma renda de R$ 1 mil a R$ 5 mil utilizando só o celular fazendo esse negócio aqui. E aí, tudo bem? Eu sou o Jean Garcia, especialista em vendas online. E é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre uma das minhas principais estratégias que me rendem mais de R$ 30 mil por mês na internet utilizando só o meu celular. Isso que eu estou falando é algo completamente diferente de tudo que você viu por aí porque eu mesmo desenvolvi e aperfeiçoei essa estratégia. Eu não estou falando de marketing multinível, de repente de pirâmide ou alguma coisa que seja fora da lei. Não é nada disso. Eu estou falando aqui de algo completamente comprovado, seguro, que eu nunca, nunca vi ninguém ensinar do jeito que eu vou ensinar para você. Então agora eu preciso te dizer duas coisas importantes antes de começar a te explicar. A primeira coisa é para você prestar muita atenção em cada segundo desse vídeo porque ao final dele você pode literalmente transformar a sua vida e começar a ter uma vida mais feliz com mais dinheiro no bolso. Então larga todas as extrações que você tem. Se você está no computador, larga o celular. Se você está no celular, se tranca no quarto. Presta muita atenção no que eu vou te falar para que você não seja interrompido durante o vídeo porque ele pode e vai literalmente transformar a sua vida. A segunda coisa é que eu provavelmente sou muito parecido com você em alguns aspectos. É bom eu falar isso antes porque quem me vê aqui hoje acha que eu tive uma vida fácil, que eu nunca passei dificuldade, que eu sempre tive dinheiro, vinha de uma família rica. Cada um fala uma coisa, né? Mas a verdade é que sim, eu já fui igual você um dia e eu quero te mostrar uma coisa. Olha essa foto aqui. Esse sou eu um pouco mais de um ano atrás. Eu tirei essa foto depois do almoço na minha sala onde eu trabalhava numa transportadora e eu lembro exatamente a tragédia que aconteceu nesse dia. Esse era para ser um dia como o outro qualquer. Eu acordei por volta das 5h45 da manhã, levantei, coloquei o chinelo e fui até a cozinha preparar o café. E como eu nunca tive muito dinheiro, eu geralmente preparava uns ovos mexidos ali, que era mais rápido também, não gastava tanto. Tomava um café com leite ali meio amargo. Bom, quando eu terminei eu já levantei meio desanimado, né? Porque eu sabia o dia que eu ia enfrentar pela frente. Fui para o meu quarto, peguei uma toalha no guarda-roupa para poder tomar banho. O banho nunca passava de 5 minutos porque eu não podia me atrasar e se passasse de 5 minutos eu ia perder o ônibus e eu ia me atrasar. E eles estavam fazendo alguns cortes na empresa e eu não podia dar o mínimo motivo para ser mandado embora porque eu precisava muito daquele dinheiro no final do mês. E esse dia inclusive era dia de pagamento, né? Isso me animava um pouco mais pelo menos, embora eu soubesse que o dinheiro não ia sobrar para nada, né? Eu recebia o dinheiro, pagava as contas ali, um monte de boleto atrasado, conta atrasada. Pagava e às vezes sobrava alguma coisinha que me animava para poder comer em um lugar diferente uma vez no mês ou até comprar uma camiseta, uma calça jeans nova, sei lá, né? Eu podia usar para alguma coisa ali, a migalha que sobrava. Bom, nesse dia depois que eu saí do banho eu peguei o uniforme da empresa como sempre, né? Eu tinha ali 5, 6 camisetas da empresa, aquela calça azul, tudo igual. Me troquei, fui para o banheiro Escovaldeixo com uma escova azul que eu tinha, né? Já troquei que ela estava bem velhinha, inclusive. E aí eu comecei a contar as moedas para ver se não ia faltar para o ônibus, né? Porque se eu chegasse no ponto de ônibus e não tivesse dinheiro, eu ia voltar e ia me atrasar. Então eu sempre calculava muito bem, eu contava ali o dinheiro da passagem certinho para que eu pudesse ir de boa, assim, me preocupar com isso, né? E eu preparava a minha mochila, pegava a minha marmita, colocava na mochila e ia para o ponto de ônibus. Quando eu chegava no ponto de ônibus, para variar, o ponto de ônibus lotado. E é aquela mesma coisa de sempre, né? O ônibus demora um pouquinho para chegar. Quando chega, todo mundo um empurrando o outro para tentar conseguir um lugar melhor no ônibus. E tudo aquilo que você já sabe como que funciona, né? E aí, enfim, eu chegava no trabalho depois de algumas horas trancado no ônibus com um monte de gente mal-humorada que não queria ir trabalhar, inclusive eu. Bom, e a primeira pessoa que eu sempre encontrava lá era o Josuel, o porteiro da empresa, e o único que me dava um bom dia com vontade. Sabe aquele bom dia que você via a pessoa? Bom dia! E aí, como um ótimo dia para você? Isso ninguém mais lá fazia. O Josuel acho que era o único que gostava do que fazia lá. Bom, chegando na minha sala onde eu trabalhava, eu lembro que eu sentia, sabe? Uma tristeza, uma angústia de estar chegando ali, de ver aquela mesa do mesmo jeito, ver a caneta ali parada na mesa, aquele mouse, aquele computador. Tudo ali já me deixava mal, sabe? Às vezes me dava até vontade de chorar. E só de lembrar mesmo eu fico angustiado, assim. Me dá uma tristeza e ao mesmo tempo um alívio de saber que eu não passo mais por isso hoje, né? Mas eu me sentia muito mal só de chegar e eu lembro que eu pensava mais um dia aqui nesse lugar. Bom, eu lançava notas fiscais dessa empresa. Todos os custos, as notas que passavam pela empresa, eu pegava aquelas pilhas de nota, que era uma empresa grande, e lançava no sistema. Quando eu acabava de lançar, a Larissa, que era lá do financeiro, ela se encarregava de trazer mais uma pilha para mim. E era isso que eu fazia o dia inteiro. Eu ficava lançando nota fiscal no sistema, uma atrás da outra, igual um robô. E isso começou a me deixar doente, porque não tinha um desafio, sabe? Não tinha uma nova rotina. Era um negócio robótico, eu fiquei muito tempo assim. Não tinha uma paixão pelo que eu fazia. Eu odiava fazer aquilo e não tinha como fugir daquilo. Não tinha nada novo, era sempre a mesma coisa. E eu enjoei disso muito rápido, né? Eu canso disso muito rápido. Eu não gosto de ficar estagnado, né? Eu gosto de ocupar a minha cabeça, aprender coisa nova, crescer. Não ficar ali ano após ano, fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa. Enfim, né? Isso começou a me deixar doente. Porque eu não queria passar a minha vida inteira trabalhando para os outros, sabe? Fazer um negócio que eu não queria, ali anos, um negócio que eu não gosto de fazer, e ainda mais para ganhar por volta de mil reais. Eu sou formado, fiz administração de empresas, e formado na faculdade, eu ganhava por volta de mil reais, se eu fosse promovido, sei lá, mil e quinhentos. Isso não ia sustentar meus sonhos, sabe? É muito pouco para comprar a minha alegria de viver, para comprar os meus sonhos, para fazer eu esquecer dos meus sonhos. É como se fosse um subordo. Eu tomo mil reais aqui, você esquece dos seus sonhos e trabalha para mim. É mais ou menos isso que acontecia, eu sempre tive essa visão. Então, eu sempre quis mais, eu sempre quis buscar mais. Eu não queria ficar a minha vida inteira recebendo ordem de um chefe mal-humorado, que às vezes até levantava a voz para mim, assim, quando estava nervoso discutindo. E eu não podia levantar a voz para ele, porque ele é meu chefe. Então, você começa a ficar uma pessoa pequena, diminuído, você começa a entrar em depressão, sabe? Você fala, nossa, eu sou refém disso daqui. Eu ganho mal para fazer um negócio que eu não gosto, para ver um cara rico gritando comigo, me ensinando a deixar ele mais rico, para eu viver, fazer o quê? Eu sou um refém, não vou crescer assim. Eu sempre tive esse tipo de pensamento. Resumindo, eu vendia a minha felicidade e a minha liberdade por um salário que mal pagava as minhas contas. Ou eu dava um jeito nisso, ou eu ia passar a vida inteira com dificuldade. Não só eu. Como que eu ia construir uma família? Como que eu ia ter filho? Sabe, imagina, só de imaginar o meu filho pedindo um presente de Natal para mim, eu não poder comprar um presente que ele quer de Natal, sabe? O que que meu filho ia sentir de mim? Meu pai era um fracassado e eu não queria que ele sentisse isso, sabe? E eu entendi que todas as qualidades que iam me dar uma vida melhor, me dar uma vida mais feliz, mais próspera, dependiam de mim, dependiam de eu correr atrás, aprender e começar a crescer na vida. E eu sabia que alguma coisa precisava ser feita para mudar isso. Só que eu não sabia o que fazer para resolver isso e eu nem tinha urgência também. Sabe quando você vai levando um dia após outro e você achar um dia minha vida vai melhorar, um dia as coisas vão mudar, tudo vai se resolver? Mas eu tenho uma má notícia para te dizer. Se você faz as mesmas coisas de sempre, todos os dias, os seus resultados vão ser idênticos. Não existe cálculo, matemática, física, nada. Explica uma forma de você ganhar mais, de você crescer na vida se você não quer se esforçar um pouco para isso. Enfim, só que aí nesse dia do trabalho as coisas começaram a mudar. Eu estava ansioso porque era dia de pagamento, geralmente o pagamento era feito antes do meio-dia, antes do almoço. E chegou a hora do almoço e o pagamento não foi feito. Beleza, tudo bem. Abri minha mochila, peguei minha marmita, tinha uma tampa azul toda crincada ali, uma marmita bem velha, e fui no fundo da empresa, onde tinha um micro-ondas que ficava num cantinho assim, embaixo da escada, lá no fundão da empresa. Eu esquentei minha marmita lá, comi tranquilo, e eu tinha uma hora de almoço. Passava rápido, só que se eu comesse rápido também, eu conseguia dormir um pouquinho, tirar uma soneca lá, e foi justamente o que eu fiz nesse dia. Peguei uma salinha ali que tinha com o colchão jogado, que a galera dorme lá, era um negócio bem porquinho, inclusive, mas eu queria dar uma descansada para voltar com energia revigorada para trabalhar de novo. E foi isso que eu fiz. Não demorou muito e meu despertador já tocou. Parecia que eu nem tinha dormido. Eu dormia ali uns 10, 15 minutos, parecia que foi 30 segundos, porque não descansei em nada e voltei mais cansado ainda para o trabalho. Quando eu cheguei na minha sala, depois de 2 minutos e meio sentado na cadeira, eu recebo uma ligação da Shirley, do financeiro. Segundo ela, a empresa teve algum problema com o banco, que não puderam falar qual, porque era sigiloso, e não poderia fazer o pagamento dos funcionários naquele dia. E aí, pô, foi uma mistura de, sei lá, de ódio, de decepção, de desmotivação e de preocupação também, porque eu tinha conta para pagar aquele dia. E como é que eu vou falar para as pessoas, para o banco, para as empresas que eu não posso pagar porque eu não recebi pagamento? Ninguém quer nem saber. Aí suja a nome da toda aquele problemão ali, mas enfim. Mas apesar do ódio, da decepção, da preocupação, me deu também motivação. Motivação para mudar a situação de vida precária que eu estava vivendo. Bom, aí eu continuei trabalhando bem desmotivado ali, praticamente fiquei enrolando ali o dia inteiro, o resto da tarde. Chegando em casa, eu nem quis jantar. Eu fui direto para o computador, sentei ali no Google e comecei a pesquisar a maneira de me livrar disso. Como ganhar dinheiro. Pesquisei trabalho, entrei em grupo do Facebook para procurar emprego, procurei um monte de coisa. E aí, depois de bastante tempo ali pesquisando, eu acabei jogando uma frase no Google que me deu o direcionamento para o que eu faço hoje. Eu pesquisei como ganhar dinheiro com tempo livre. Eu acho que todo mundo, um dia, pensou pelo menos nisso. Como que eu faço para ganhar dinheiro sem ter que ficar o dia inteiro trabalhando para uma empresa? E aí apareceu um monte de site com dica de como ganhar dinheiro rápido, um monte de coisa para todo lado, mas teve um em específico que me chamou a atenção que tinha o nome do site em azul assim. Embaixo tinha uma frase cinza ali, como sempre tem no Google, mas estava em negrito assim, ganhe dinheiro enquanto dorme. Isso me deixou um pouco curioso, com medo, desconfiado, mas falei, poxa, não custa nada clicar e ver o que é isso daqui. E aí eu cliquei. E aí lá um tal de Jorge estava falando sobre o sistema de marketing digital, de vendas online, de afiliados. Enfim, eu não entendi muito bem o que ele falou, mas deu para ver que fazia sentido. Eu entendi ali, na verdade, o processo, não sabia como fazer aquilo, mas eu vi que, pô, pode dar certo. E aí no final do artigo ali do blog dele, ele indicava um curso para ensinar as pessoas a trabalhar profissionalmente com isso. Eu não tinha o dinheiro na hora porque eu não tinha recebido, o curso era bem salgado, talvez se eu apertasse ali meu orçamento, aquele meu salário que eu ia receber, eu conseguisse comprar. E foi isso que eu fiz depois de dois dias. Eu recebi o pagamento depois de dois dias, dois dias atrasado, peguei uma parte ali e comprei o curso para ver qual que era. E aí eu comecei a estudar esse curso, eu estudava, colocava em prática, fazia tudo o que ele pedia, eu entrava em contato com o suporte, ele me ajudava, mas eu estudava, aplicava, estudava e aplicava, e o resultado, que é bom, eu não conseguia ter. Eu não conseguia vender, não tinha resultado, e eu gastei um dinheiro que eu não podia por uma coisa que não estava me dando retorno. E eu não entendi o porquê disso. Porque, poxa, por que dá certo para algumas pessoas, para mim não dá certo, eu tentava entender. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto. Eu passei bastante tempo pesquisando, além de estudar o curso, comecei a estudar por fora também, pesquisar coisas na internet, até que eu cheguei a uma conclusão. A maior parte desses cursos, da galera que ensina isso na internet, ensina a gente a fazer uma estrutura complexa, difícil de montar, que leva tempo para montar e para ter resultado. Isso é difícil de fazer para quem não tem conhecimento na área ainda, para quem é iniciante, ou para quem não teve nenhum resultado expressivo ainda. Eles acham que a gente já sabe tudo, e a gente vai conseguir os mesmos resultados de quem está há cinco anos aí no mercado trabalhando com isso. Mas não é assim. E eu estava indeciso, eu falei agora, eu continuo com isso, eu procuro emprego, o que eu vou fazer? E aí eu decidi que eu precisava ter resultado rápido para comprovar para mim que era possível viver daquilo, pelo menos para ver que eu não estava gastando tempo, gastando dinheiro com uma coisa que não ia dar retorno. Eu precisava ter o primeiro resultado para comprovar e ficar mais autoconfiante em relação a isso. Eu não posso ficar fazendo tanto tempo um negócio que não me dá resultado. E aí eu comecei a estudar mais, estudei, estudei, eu ficava horas estudando, procurando coisa na internet, fiz vários outros treinamentos também, até que eu consegui ter os meus primeiros resultados. Eu lembro exatamente do dia que eu recebi minha primeira comissão nesse negócio, que eu ganhei meu primeiro dinheiro. O celular apitou, eu estava na cozinha, apitou, eu falei, meu Deus, esse barulho eu não conheço, não é notificação do meu celular, porque eu nunca tinha ouvido barulho disso. É quando você ganha dinheiro ou seu celular não te notifica. É mais ou menos assim que acontece. E eu recebi, e eu lembro que nesse dia, era logo de manhã, eu fui trabalhar e eu pedi demissão no mesmo dia porque eu tinha certeza, eu estava, sei lá, eufórico, eu estava feliz, porque, poxa, eu vendi, funciona, está aqui na minha frente, o dinheiro está aqui caindo na minha conta. Por que eu não vou pedir demissão? Eu vou pedir demissão, não quero nem saber. Eu tinha reduzido um pouquinho as minhas contas e eu sabia que se eu ficasse o dia inteiro me dedicando a esse negócio, eu conseguiria pelo menos pagar as minhas contas. Então eu pedi demissão sem preocupação nenhuma e saí de lá completamente aliviado. Eu nem peguei seguro-desemprego, não quis saber de nada disso. Foi uma sensação, assim, de liberdade, sei lá, é indescritível. A sensação de você sair de um emprego que te faz mal, está te deixando doente, você poder sair e falar nunca mais eu vou voltar aqui nesse lugar. Foi isso que eu senti. E hoje, depois de muito tempo trabalhando com isso, já investi mais de 50 mil reais em curso hoje porque eu vivo profissionalmente disso hoje. Eu gosto do que eu faço, então para mim não é problema nenhum investir isso. Eu sei que conhecimento agrega e leva a gente para um outro nível. Já investi mais de 50 mil reais e o que eu faço hoje é ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz também com esse negócio, poder se livrar dos seus empregos, enfim, cada um tem uma necessidade. Mas a minha missão hoje é proporcionar uma vida mais feliz para as pessoas através desse negócio, através da internet, para que elas possam construir sua renda online e viver mais livres. acho que a liberdade está muito atrelada à nossa felicidade. Você pode viajar quando quiser porque você vai ter tempo e dinheiro para fazer isso. Você pode comprar o que você quiser porque você tem tempo de ir lá e o dinheiro para comprar aquilo. E é justamente isso que eu proporciono para as pessoas hoje e é isso que eu ensino para as pessoas e é isso que eu vou te mostrar agora ali. Bom, vamos lá. Como que funciona esse negócio? Vou te mostrar na tela aqui. Aqui a gente viu os 211, mas isso daqui foi só em 6 meses. Eu comecei um pouco antes aqui. Vamos até voltar aqui. Deixa eu te mostrar tudo o que deu aqui. Isso é só nessa plataforma. Eu trabalho com outros sites também fazendo a mesma coisa onde eu já ganhei mais dinheiro também. Aqui vamos ver nessa plataforma. Olha aí, R$226 mil e eu comecei vendendo aqui. Eu ganhava um dinheirinho aqui, aí outro dinheirinho, outro e aí eu comecei a trabalhar direito. Comecei a trabalhar com isso que eu vou te mostrar aqui. E eu comecei a ganhar. Teve picos aqui de R$4 mil um dia. R$4 mil e R$3 mil no dia. Beleza? E assim foi indo. Totalizou isso daqui R$1.720 vendas só nessa plataforma. Beleza? Eu trabalho com outras também. E o que eu faço afinal? Eu trabalho aqui com a Hotmart, tem a Monetize também. Essas são plataformas digitais onde as pessoas hospedam produtos para vendas. Como assim, G? Você vai entender. Quando eu venho aqui e clico em mercado, eu acesso essa página aqui. Beleza? Isso daqui basicamente especialistas em várias áreas criam cursos. Pode ser um e-book para venda. Aqueles livros digitais. Pode ser um curso online. Qualquer coisa que possa ser vendido. São plataformas de ensino. Então essas pessoas criam produtos. Por exemplo, curso de desenvolvimento de games. É um curso online. Não é nada presencial. São cursos entregues no e-mail da pessoa. Curso de emagrecimento. Curso de inglês. Mais um aqui. Receitas para secar. Isso daqui é um produto vendido. E quando a pessoa compra isso, ela recebe isso no e-mail. Beleza? Então quem cria esses produtos aqui são os produtores. Os donos que têm o conhecimento. E o que eu faço, hoje eu sou produtor também, mas eu trabalho muito como afiliado. O que é um afiliado? O afiliado é um parceiro desses produtos aqui. Então você pode criar uma conta na Hotmart, vir aqui em mercado e escolher um produto legal. Você vai encontrar de tudo aqui. Você deve ter algum parente que precisa de alguma coisa de repente. Alguém que quer emagrecer. Alguém que quer ganhar barba, cabelo. Tudo você encontra aqui. Tudo o que você imagina. Beleza? E aí você simplesmente vai clicar no produto que você gostou, que você quer divulgar e vai solicitar a afiliação. Você vai basicamente falar para o dono do produto. Oi, fulano, tudo bem? Eu quero divulgar o seu produto. Posso fazer isso? E se eu vender, você me dá uma comissão? Mas você não precisa falar isso para ele. É isso que entende-se quando você se afilia a um produto. Certo? Então esse produto aqui, por exemplo, receba até R$305,00 de comissão. Está vendo? O preço máximo dele é R$1.700,00. Sim, as pessoas compram isso daqui online mesmo. Parcela no cartão, tem gente que tem dinheiro, enfim. Se o cara quer aprender o seu cabelão, a pessoa paga isso daqui e você ganha R$305,00 de comissão. Esse daqui é só um exemplo. Eu não vou conseguir vender um produto tão caro assim. Realmente, para você vender um produto tão caro, você tem que ter um negócio um pouco maior. Eu vou explicar como tudo funciona. Mas basicamente, você tem que vir aqui e solicitar a afiliação. Eu cliquei aqui. Pedido de afiliação enviado. Ou seja, esse não foi aprovado ainda. O dono do produto tem que ir lá e me aceitar. Beleza? Alguns já aprovam na hora. Quando aprovam na hora, você basicamente vai pegar o seu link de divulgação e vai divulgar. Se alguém comprar a partir do seu link, você ganha comissão. Eu te mostrei aqui esse produto caro, mas a gente pode falar de outros produtos mais baratos também. R$107,00 de comissão, uma venda que você faz por dia dá muito dinheiro. Um dia sim, um dia não, ou mais de uma venda por dia. Hoje, atualmente, eu faço cerca de 20, 30 vendas por dia. E isso eu vou te ensinar a fazer. R$107,00 de comissão, para quem está começando, é ótimo. Então, basicamente, você vai pegar um link de divulgação depois que você escolhe o produto. Vai divulgar esse link. Quando a pessoa compra a partir desse link, a Hotmart ou qualquer outra plataforma que sabe que essa indicação veio a partir de você. Porque tem um rastreio único seu. Tá bom? E aí, esse dinheiro cai para você aqui, como eu te mostrei. Essas aqui são as minhas vendas totais por dia. E aqui, em todo esse período que eu coloquei. E aí, como que você faz para sacar? Basicamente, você cadastra sua conta bancária e você faz os saques. Eu já saquei muita coisa aqui. Para você ver que eu comecei do zero. Eu comecei sacando 1.091, 1.091 e foi subindo aí. Foi subindo. E aqui, olha aqui. Tem mais de um saque por mês aqui. No mês 9, por exemplo. Isso daqui são dois saques no mês só. Tá vendo? E mês 11 aqui, eu estou com muita coisa acumulada para sacar ainda. Só que diferente do que muita gente pensa, do que muita gente tem praticado no mercado, as pessoas simplesmente estão pegando o link e espalhando na internet inteira. Acham que podem fazer de qualquer jeito. Acham que vai... Ah, vou pegar o link aqui e vou colocar no grupo do Facebook e vai dar tudo certo. Pode ser que venha? Pode até ser. Mas para você viver disso, ganhar dinheiro com isso de verdade, eu estou ganhando, você tem que ter conhecimento. Ler e enxergar isso como uma profissão, um negócio sério. É simples, mas não é fácil. Ou seja, é um negócio muito simples de você aprender e fazer. Mas exige que você estude, que você tenha dedicação e é justamente isso que eu estou te passando aqui nesse vídeo, tá bom? Você tem que aprender os princípios da estratégia, sabe? Do início, assim, de cada detalhe de como que você fala com o cliente se você precisar falar ou como que você pode vender de forma automática, usando as palavras certas. Tem muita coisa, muita estratégia para você fazer. Lembre-se, você tem um link de afiliado. Se você divulga esse link, você ganha comissão com isso se você fizer as vendas, independente do lugar que você divulgue. Mas existem estratégias para fazer isso em grande escala e poder viver disso daqui completamente. Legal, né? E hoje eu já ensinei mais de 1.500 pessoas a conseguir uma renda na internet, trabalhando de qualquer lugar do mundo, vivendo completamente disso daqui. E devido a isso, todos os dias eu recebo, literalmente, centenas de mensagens no meu WhatsApp, no e-mail, de pessoas que querem começar nisso e não sabem como ou que já começaram e não têm resultado, pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei no meu começo também. E após fazer uma pesquisa com essas pessoas, eu descobri um negócio muito curioso, inclusive. 6% dessas pessoas desistem de conseguir uma renda na internet porque elas simplesmente não gostam do que fazem. Elas preferem ficar no trabalho delas, fazendo o que elas fazem, receber ordem, porque é mais cômodo ficar dessa maneira. Se uma pessoa falar para você o que você tem que fazer, você faz e ganha dinheiro no final do mês. Por mais que enfrente todas as dificuldades, 6% dessas pessoas preferem isso e acabam desistindo por causa disso. 94% dessas pessoas, 94% querem muito um dinheiro na internet, querem muito construir um negócio online, poder viver disso, trabalhando em casa, mas elas desistem porque elas não têm o direcionamento adequado, elas não sabem, estão completamente perdidas e desistem de uma coisa que pode mudar completamente a vida delas de uma hora para outra, de um mês para o outro, pode literalmente transformar a vida. 94% das pessoas desistem porque não têm direcionamento e não sabem o que estão fazendo e acabam desanimando. E isso é natural, né? Se você não está lá fazendo dia após dia, achando que está fazendo certo e não tem resultado, você acaba desanimando, né? E esse é um dos motivos da importância de um direcionamento. E por isso eu resolvi fazer um negócio muito, mas muito especial para você. Eu criei um treinamento passo a passo onde eu ensino uma das minhas melhores estratégias que mais me deu dinheiro nesse negócio do zero. E coloquei o nome desse treinamento de A Estratégia Milionária para Afiliados porque sim, essa é uma das minhas principais estratégias, uma das minhas estratégias que mais me deu dinheiro nesse negócio e eu vou compartilhar ela com você do básico, desde o início até o momento em que o dinheiro está no seu bolso, tudo detalhado em vídeo-aulas. E a boa notícia é que eu vou te dar a oportunidade de participar desse meu treinamento. Bom, eu já te disse que eu investi mais de 50 mil reais em cursos, né? Fora todo o tempo que eu dediquei estudando e aprendendo sobre esse assunto. E o justo, o natural é que eu cobrasse um valor bem significativo para te passar todo esse meu conhecimento. Afinal, eu levei muito tempo da minha vida estudando isso, além de todo esse dinheiro que eu investi. Mas o meu objetivo não é esse. A minha missão de vida hoje é literalmente de ajudar as pessoas a ter uma vida mais feliz construindo uma renda na internet podendo ter sua liberdade. E eu vou fazer jus a essa minha missão. Por isso, eu vou fazer um negócio que nunca, nunca foi feito na história desse mercado digital, desse negócio que eu trabalho. Nunca foi feito. Eu vou te dar um treinamento cobrando apenas os meus custos operacionais. Por exemplo, hospedagem de site, a equipe de suporte que eu tenho que pagar para te dar um direcionamento para responder seus e-mails, para ficar comigo organizando tudo e mais alguns detalhes. Se eu não cobrar isso, eu fico no prejuízo. Você nunca viu e talvez você nunca vai ver um treinamento profissional gravado em vídeo-aulas detalhadas do zero com mais de 20 aulas explicadas com um valor abaixo de R$100. Na verdade, é bem, bem abaixo disso mesmo. Se você se inscrever agora aqui nesse treinamento, você não vai precisar investir o valor de um lanche por mês para finalmente montar sua renda online, seu negócio online de uma forma que funcione, sem ficar perdendo tempo com coisa que não vai funcionar. E assim conseguir a sua renda na internet aplicando uma das minhas principais estratégias de venda rápida neste negócio. Está praticamente de graça. Eu não vou te falar o valor aqui nesse vídeo porque bem provavelmente, bem provavelmente, eu vou me arrepender do que eu estou fazendo. Então eu vou deixar o valor no final dessa página, beleza? Aqui na página também tem algumas informações sobre o treinamento, o que você vai receber, o que você vai aprender lá dentro e você tem que se inscrever rápido enquanto essa condição ainda está válida, beleza? Além disso, devido à qualidade do treinamento, todo o conhecimento, o suporte excepcional que a gente dá para os alunos e o preço incrivelmente, parece brincadeira que está tão baixo assim, para ser bem sincero. Devido a tudo isso, o curso está sendo muito procurado, muito procurado e eu praticamente já estou encerrando as vagas porque eu não tenho como dar suporte para tanta gente. Eu prefiro atender bem poucas pessoas do que atender mal muitas pessoas porque é o meu nome que está indo para frente. Eu trabalho profissionalmente com isso, eu não posso que as pessoas falam o suporte do dinheiro é ruim e isso e aquilo, tá? Então eu vou mesmo encerrar essas vagas enquanto você está assistindo esse vídeo, enquanto você tem acesso a essa página, é porque as vagas estão abertas, mas elas estão praticamente encerrando porque eu não posso atender tanta gente com qualidade, beleza? Agora eu preciso te dizer que se você não quer investir uma nota de R$10 e mais uns trocadinhos por mês para conseguir montar a sua renda online, o seu negócio online ter uma vida mais feliz e não só você, poder proporcionar isso para a sua família, se você não quer investir isso para conseguir tudo isso, que é só o meu custo operacional praticamente, pode fechar o vídeo e a gente continua amigo de verdade, não pega o mal mesmo, fecha o vídeo e esse vídeo não é para você, tá? Esse negócio não vira para você porque, poxa, eu te falei que a gente tem que fazer o mínimo de esforço se a gente quer ter um resultado diferente. Se a gente faz as mesmas coisas sempre, a gente sempre vai ter os mesmos resultados e não adianta ficar reclamando porque nada vai mudar. Agora, se você é uma pessoa determinada, você sabe que você tem que dar um passo, fazer coisas diferentes para ter resultado diferente, se você tem força de vontade, quer crescer na vida e não só ter uma vida mais feliz, mas proporcionar essa vida mais feliz para a sua família, ter tempo livre, dinheiro para comprar as coisas que vocês querem, se você é esse tipo de pessoa, parabéns. Eu admiro muito, muito pessoas que pensam assim. Então, vou te falar o que você precisa fazer agora. Aqui abaixo desse vídeo, durante a página também, você vai ver vários botões, mas aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você realizar a sua inscrição. Clica nesse botão aqui, lá você vai escolher a melhor forma de pagamento para esse valor absurdamente baixo. Vê o que é mais fácil para você para realizar esse pagamento, preenche seus dados e confirma. Assim que você realizar a sua inscrição, assim que sua inscrição for confirmada, você vai recebendo o seu e-mail cadastrado ou acesso à sua área de membros. Nessa área de membros, você vai colocar o seu e-mail e a senha que for criada no momento da sua compra e vai poder acessar esse treinamento sempre que você quiser. Tanto o acesso ao treinamento quanto ao suporte é vitalício. Você pode acessar sempre que você quiser, quando você quiser, no seu tempo. Beleza? Se você quer estudar uma hora por dia, você estuda. Se você quer estudar tudo de uma vez, você estuda. Não tem problema, você pode fazer tudo no seu tempo e isso vai ajudar muito você a ter resultados, inclusive o suporte vitalício. E logo que você entrar no curso ali, começar a assistir a primeira aula, eu sei como que é porque eu já fiz muito treinamento e você vai perceber uma magia diferente. Você vai perceber que você está investindo no seu futuro, aquela sensação de nossa, tudo vai dar certo daqui pra frente, tudo vai começar a melhorar e você vai começar a ter dias melhores, sua vida vai melhorar e você vai ter daqui a um tempo a possibilidade de viver completamente disso conforme você for construindo o seu negócio. Os resultados são graduais, quanto mais você se esforça, mais você ganha, mas com o tempo você pode ter a opção de viver completamente disso. O tempo, claro, muita gente me pergunta, mas já em quanto tempo eu posso ter resultado? Como que acontece? A estratégia que eu vou te passar lá envolve algumas redes sociais, beleza? Não se preocupa porque você não é obrigado a gravar vídeo, você não é obrigado a aparecer e você nem é obrigado a usar a sua própria rede social. O que eu vou te mostrar lá é uma estratégia que ninguém nunca ensinou nos treinamentos e me rende mais de 30 mil reais por mês. Não é coisinha que está no YouTube que você acha fácil, coisinha que você pesquisa lá, grupinho de Facebook, essas coisinhas. Eu vou te ensinar uma estratégia que eu descobri, desenvolvi e deixei ela num formato perfeito para que qualquer pessoa, mesmo sendo iniciante, consiga entender, aplicar e obter resultados. Bom, e agora que eu te expliquei como que tudo vai funcionar, você tem duas opções. Você pode fingir que esse vídeo não foi para você, que isso não vai dar certo, que não é o momento e aí tudo bem, está tudo certo. Você volta para a sua vida normal, acorda a hora que você acorda, vai para o trabalho que você está ou quem sabe procurando emprego, continua fazendo a mesma coisa com as mesmas coisas boas do seu dia a dia, com as mesmas coisas ruins, declamando a mesma coisa e com os mesmos resultados. Ou você pode se inscrever no treinamento agora com um valor absurdamente baixo que nunca foi praticado nesse mercado e eu acho que nunca mais será. Para aprender como montar o seu negócio online e viver de internet, conseguir uma renda na internet de forma completamente segura, comprovado, eu te mostrei na tela os meus ganhos, isso está na minha conta há muito tempo, já comprei carro, já comprei muita coisa e funciona. Tudo isso só depende da sua força de vontade e depende desse seu primeiro passo agora. Ah, é muito importante, se você está na dúvida, é para mim? Será que vai dar certo? Eu não tenho conhecimento com internet? Sim, é para você e eu vou te falar mais ainda. Eu vou te dar sete dias de garantia. É isso mesmo, se por qualquer motivo você entrou no treinamento, não gostou, não é para você e tal, é só você mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro. Está gravado aqui no vídeo isso, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro de você. Se esse fosse o meu objetivo eu ia cobrar de você 200, 500, 1000 reais e quem sabe até mais por esse treinamento porque ele vale isso realmente. Esse não é o meu objetivo, tá bom? E eu confio tanto no meu método que eu estou te dando essa garantia. Se você não gostar, se você, sei lá, não se adaptou, manda um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro. Bom, e é isso. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, certamente você é uma pessoa muito determinada, eu sei que você tem muita vontade de crescer na vida e você sabe exatamente o primeiro passo que você tem que dar para que eu possa te ajudar com isso também. Me ajude a te ajudar, beleza? Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e eu te espero dentro do treinamento com os outros alunos. Um abraço!